Esse samba vai pra Bezerra da Silva Que tempos atrás já nos dizia Malandre é malandre, mané é mané Ah, e pro mané que roubou o meu carro Tem problema não, meu irmão Saudade fez um samba O malandragem dá um tempo Vê se me deixa prosperar Pois além de buscar meu alimento Com o suor do trabalho é que fomento Meus planos e sonhos a concretizar Cadê o meu carro que eu tanto ralei Pra comprar a prestação Por esse descuido eu já sei que paguei Mas é que não dá pra pensar que serei Lesado de novo por qualquer ladrão Já coloquei tranca, alarme, carneiro Mas seguro não tem condição Pois é que trabalho janeiro a janeiro Mas mesmo assim não me sobra dinheiro Pra bancar mais essa proteção Pois malandro que é malandro Leva a vida na tranquilidade Não se deixe entrar em bando De otário que por vaidade Acaba com os planos de um homem honesto Que às vezes até com trabalho indigesto Só quer encontrar sua felicidade Pois malandro que é malandro Leva a vida na tranquilidade Não se deixe entrar em bando Em bando de otário que por vaidade Acaba com os planos de um homem honesto Que às vezes até com trabalho indigesto Não é o meu carro Só quer encontrar sua felicidade Acaba com os planos de um homem honesto Que às vezes até com trabalho indigesto Só quer encontrar sua felicidade O meu carro já det gam lodura